Fala Família Palmeiras, aqui é o David Kawan. Tenho 17 anos e jogo de volante e meio. As minhas características são bola parada, eu treino bastante e a chegada na área. Por ser volante, mas eu chego bem na área. Cheguei em julho desse ano, no finalzinho, eu estava de férias do Resende, aí eu estava treinando lá e meu empresário já ligou e falou que tinha uma proposta do Palmeiras, aí eu e minha família já ficou muito feliz. Aí eu cheguei, cheguei um pouco nervoso ainda porque eu não tinha jogado em um clube grande, mas os meninos e a comissão me abraçaram e a gente comprou a briga junto do título brasileiro. Eu sempre curti bater falta, meu pai sempre me ajudou quando eu treinava em casa e falava que podia mudar a história do jogo. E eu sempre treinei, desde quando eu cheguei no Palmeiras, no Resende eu já treinava separado também e aqui eu consegui ser muito feliz em clássico ainda, que é muito bom de jogar. Eu estava muito concentrado e consegui ser feliz, graças a Deus. Esse foi o melhor ano da minha vida, desde quando eu cheguei os meninos e a comissão já falou que esse era o objetivo de ser campeão de tudo que a gente disputasse e a gente foi feliz, graças a Deus. E para a Copinha eu estou bem tranquilo, estou treinando bem, estou me esforçando ao máximo para tentar uma vaga, que eu sei que vai ser difícil, mas porque tem muitos jogadores de qualidade, só que eu vou treinar a cada dia, dar no meu máximo, que eu acho que vai ter uma oportunidade e eu vou agarrar. Inscreva-se na TV Palmeiras. Se você não se inscreveu, está esperando o quê? Rumo aos 2 milhões de inscritos.